Venha cá, véi, cê conhece o Vigulino? Vigulino Ferreira da Silva, Lampião, de Serra da Alhada, cozinho! Pois é, véi, rolou umas treta feia dele aí com a família de Zé Saturnino, por causa de negócio umas terras aí, deu morte às porra, véi, mataram o pai dele, tá ligado? Mas tem tempo já, aí ele chegou pro irmão e falou, Pivete, bora cobrar essa comédia, vô! E foi aí que ele entrou pro cangaço, véi, pro bando daquele senhor Pereira pra se vingar, com um pouco numa batalha dessa aí, Pivete, deram foi dois pra pouco pro lado dos cangaceiros, véi. Um pegou no irmão de Lampião, que não resistiu aos ferimentos, e o outro pegou no espinho de um cactupe, véi, tipo, direto no Zó de Lampes. O do Zó, ele nem se importou muito, véi, ele falou que nada, véi, boca não precisa nem fechar o olho pra tirar, já tô cego mesmo, eu tô indignada com meu irmão, véi, mas vou cobrar essa comédia aí também, véi. E botou o bicão. E nisso, o Padinciso já tava perto... Padinciso já tava perto na mente de senhor Pereira pra ele abandonar o cangaço, tá ligado? Aí ele abandonou o cangaço e Lampião assumiu o bonde, o bando. Oxi, já começou arregaçando, véi, te assaltaram logo, foi o casal onde a baronesa viúva, os caras eram brincadeira, véi. Ó, e se ele chegasse num lugar e não fosse bem recebido, ele assaltava todo mundo, mó, por fazer a miséria. Aí, tempos depois, véi, boca de 1930, tava rolando uma rave lá em Poço Redondo, numa fazenda lá em Poço Redondo, aquele bicho aloque que tava tocando. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu, o quê? Nossa, o cangaço tava de boa dançando lá, tá ligado? E Lampião avistou uma mulher assim na dela lá, curtindo o som, colou nela e falou, Pô, coisinha, você é toda Maribiri, fui você, vô. Aí ele estranhou e falou, É esse meu nome? Maria Bonita? Como é que cê sabe? Como é seu nome? Aí ele falou, Meu nome é Virgulino, de Peli de Lampião, que ilumina tudo com meus tiros, e que só anda com o punhão na mão. Meu, tô logo um cordel, tá ligado? Aí Maria Bonita se apaixonou, só que aí ela tava ficando com um maluco lá, um sapateiro, mas ela não contou conversa, deixou o sapateiro lá e se picou com o bodi do Lampes, e foi viver a vida do cangaço. Foi aí que a mulher ingressou no cangaço, depois dessa rave de aloque, que antigamente eram só os homens. Aí continuaram tocando terror, véi, fazendo estrago por várias cidades, tá ligado? Belo dia, tava rolando aquela onda lá da coluna Prestes, negócio de política de café com leite, o governo tava no medo dessa onda chegar até Fortaleza, véi. Aí armaram, foi uma treta pra Lampião, aquele bicho Floro Bartolomeu, que juntou com o Padi Ciso, tá ligado? Mas eu acho que o Padi Ciso nem sabia dessas tramas, véi. Isso era a ideia daquele Floro Bartolomeu mesmo. Aí fizeram a proposta, falaram, Lampes, vou te dar umas maus novinhas, véi. Maus eram uns fuzil da época, chamavam também de fuzil do Papa Amarelo. Vou te dar umas maus novinhas, e vou te botar como capitão. Ainda vou ignorar seus crimes e tudo que você já fez. Você só precisa combater essa galera dessa coluna Prestes, que tá chegando em Fortaleza. Tá prestes a chegar em Fortaleza. Aí Lampião é nenhuma, véi, eu aceito. E viagem que a galera acha que Lampião não sabia dessas tretas. Claro que ele sabia, véi. Logo o Lampes, macaco velho. Ele tava ligado com aquela patente de capitão, não servia pra porra nenhuma fora do Ceará. Mas ele tava de ouro, era nos fuzil, né, véi? Tudo novinho, cheio de munição. Ele queria armar o bonde dele. Ele é besta. Eu sei que na primeira oportunidade ele se saiu, meu filho. Deixou Prestes e foi lá de boa tomando uma brinja no Beach Park. Que tinha acabado de inaugurar. Foi insano. E aí continuou a saga pelo sertão, tá ligado? Foram direto pra Mossoró. Ah, e véi, te rolou um cocô lá em Mossoró. Ele recebeu fagalinha pulando na caixa dos peitos. Mas isso eu vou contar nos próximos episódios de História do Cangasso com o Cangaceiro. Iva Mesquita. É nenhuma. Agora compartilha nos História da Moral, véi, te marca um amigo. E conte um caso de Lampião aqui nos comentários. Tamo junto, segue o Cangaceiro.